Hello todos os bonhos, tô aqui pra gravar pra vocês um vídeo super legal que é a minha rotina da noite, solta a abertura Bom gente, como vocês podem ver eu tô toda suada e agora eu vou subir pra eu tomar banho Mas antes de tomar banho eu vou falar um pouco com vocês, como foi o basquete, como foi a aula Mas antes eu vou beber água, porque eu tô com muita sede, tô com soluço Bom gente, como eu falei pra vocês, eu cheguei aqui em casa, tava no elevador na última vez que eu falei com vocês E olha, eu cheguei aqui, fiz direto de beber água, porque eu tava com muita sede, eu bebi água, tipo bebi muita água lá Só que depois quando eu cheguei, eu já cheguei com sede, então eu fui logo bebendo E daqui a pouco, quando eu terminar de falar com vocês, eu vou tomar meu banho Nossa, cara, tudo tá suado, tipo, daqui até aqui, entendeu? Então eu vou tomar meu banho, vou jantar e vou passar a linha por uma assinatura já, um trabalho de matemática E agora deixa eu contar pra vocês como foi Bom, o professor de basquete, ele foi o mesmo que treinou meu pai quando ele era pequeno Então, tipo, ele já me conhecia, ele foi super legal comigo Ele, tipo, ensina muito bem, muito, muito, muito bem Nas primeiras meia hora, assim, da aula, a gente ficou treinando drible E depois, uma hora depois, a gente, tipo, uma hora depois não, mas depois Por uma hora a gente ficou jogando, a gente participou de dois jogos E o primeiro, eu fui a única que fiz sexta, lance livre, mas ok E no segundo a gente perdeu, então a gente ficou em segundo ou terceiro Porque tinha três times, a gente ficou em segundo ou terceiro, só sei disso Então foi muito legal, adorei Pra quem não sabe, eu tô fazendo dia de terça e quinta, então terça, hoje é quinta, né Terça eu já vou ir de volta lá E a aula, gente, foi normal, como eu falei, eu vou ter que passar Porque eu não levei meu caderno hoje Graças a Deus que só tem matemática pra colocar a coisa no caderno Então, agora, depois que eu adiantar, eu vou passar limpo E aí eu aproveito, né, e absorvo algumas coisas, né A gente teve a aula, como eu falei, no início do vídeo de redação Que a gente fez um trabalho, valendo o ponto Ah, gente, a gente teve a aula, eu descobri que eu fiquei com nove e meio na, tipo Na, na nota, na média E na de matemática, eu fiquei com, com, com sete, eu acho Porque, tipo, eu tava meio, tipo, assim, com matemática Mas graças a Deus, fiquei 7.2 Mais ou menos assim, alguma coisa assim Bom, gente, hoje eu estou muito feliz Que é sexta-feira, graças a Deus E eu tô muito animada Porque eu ganhei meu Xbox One Eu tô muito feliz Eu já vou mostrar ali pra vocês Tem um monte de vídeo ali, né, legal pra jogar Principalmente, eu tô muito emocionada nesse daqui Que é da Liga da Justiça Que é, tipo, eles colocando esse É muito legal Daqui a pouco eu mostro pra vocês direitinho Enfim, eu cheguei da escola Já que hoje é sexta, não vou estudar E agora, daqui a pouquinho, eu já vou tomar meu banho Pra, na verdade, eu já comi, né Então não vou comer Eu comi no McDonald's Antes de quando eu passei da escola Então eu vou tomar meu banho Vou ficar jogando aqui videogame Vou assistir TV E eu vou mostrar tudo pra vocês Então, bora lá Vem me acompanhar E clica muito no like Se inscreve no canal se você não for inscrito É isso, bora lá Bom, gente Como vocês podem ver Eu tô aqui no YouTube E desculpa, gente Se minha cara estiver vermelha Porque eu tô vendo também de pele Como eu falei pra vocês alguns dias atrás Eu tava indo na dermatologista Ela passou alguns remédios Que ela, que eles dão um pouquinho assim Tipo, ficar ardendo Ficar vermelho E não tem nada a ver com Pelo que eu tô espirrando, tá, gente? Pelo amor de Deus Aí, gente Agora eu vou ver um pouco de YouTube E sim, eu enrolo pra tomar banho no dia de sexta Porque quinta pra baixo Quinta De sexta a quinta Eu não enrolo De verdade, eu não enrolo Porque eu sei que quando Eu chegar Eu vou ter que logo tomar banho E estudar E depois Se sobrar muito tempo Eu jogo Mas graças a Deus Hoje é sexta a quinta Eu vou poder usar a noite inteira Pra jogar Pra ver vídeo no YouTube A unha é sábado Depois é domingo Ai, tô muito feliz, gente Sério O que eu costumo ver no YouTube? Eu costumo ver Jessica Balut Gente, eu recomendo super Se inscrever no canal dela Tá quase chegando a 100 mil inscritos E coloquem lá no vídeo dela Hashtag Vim pela Duda Guedes Por favor Eu amo o canal dela Vocês não estão entendendo E aí Eu também vejo Felipe Neto Que sim, eu gosto Já falei várias vezes aqui pra vocês Gosto de ver Nerdland Gosto de ver Ei, nerd Gente, todos esses canais São muito bons Sério Se inscreve Eita, o que que foi isso? Rush Baixou Legal Daqui a pouco eu falo com vocês Eu vou mostrar direitinho ainda Meu Odyssey Box O ano Que eu tô muito feliz de ter ganhado Como eu falei Eu ia ganhar um PS4 Só que aí o vendedor da live Só que aí o vendedor da live falou que Tipo, é muito mais em conta Alguma coisa do tipo Que o interior dele é basicamente O do PS4 É parecido Etc Então a gente acabou comprando E eu tô amando Adorando E o bom é que pode tanto ser usado Pra jogar jogos assim De controle Quanto do Kinect Só que ainda não tem o Kinect A gente vai comprar mais pra frente Agora eu vou assistir esse vídeo Enquanto terminar esse vídeo Eu falo com vocês Vou mostrar direitinho Esse X-Box E... E aí eu vou tomar banho É isso aí E gente, olha esse convite aqui Ele é da minha amiga Que ela vai fazer 15 anos Olha, gente Ele é muito lindo Eu adorei Bom, gente Já acabei de tomar banho Como vocês podem ver Eu já vesti meu pijama Só que eu não lavei meu cabelo Porque eu já tinha lavado ele ontem Então... E o meu cabelo ainda é bonito Então eu vou deixar ele assim mesmo E agora, gente Eu tava vendo aqui Enquanto eu tava me trocando Omelete, gente Outro canal Eu adoro Eu esqueci de comentar pra vocês Porque esse dia, gente Eu tô adorando o filme da Marvel De verdade Sério Eu tô numa onda de super-héroque Vocês não estão conseguindo entender E a minha ansiedade Para vingar os quadros Eu estimaria Enfim E eu tenho um desafio Pra deixar pra vocês Bora ver se alguém Vai conseguir acertar Eu duvido Vocês saberem E colocarem aqui nos comentários Se souberem, né Não, pera Eu divido Eu duvido Eu duvido vocês colocarem Aqui nos comentários Qual é O meu Pera Duvido vocês colocarem Aqui nos comentários O meu super-herói favorito E não pode colocar Homem-Aranha Porque eu já falei Pra vocês aqui Que é o Homem-Aranha Então Olha Eu tenho tipo Eu tenho três opções De super-heróis Quem colocar Essas três opções Eu vou deixar Coraçãozinho Então Quem colocar Essas três opções Aqui Que eu tenho Eu vou dar Coraçãozinho Não precisa colocar as três Mas colocar só uma Conseguir Vem só um Beleza Tá Então Desafio lançado Bom gente Enfim Ai como estava dizendo Do Omelete Eu amo esse canal Gente Sério Eu adoro quando eles fazem Eu adoro quando eles fazem Trailer comentado Trailer comentado Deixa eu ver Agora Eu acho muito legal Quando eles fazem Trailer comentado De verdade Eu já assisti o do Shazam Falta assistir o do Alcambem Gente Ai gente Tem tanto filme legal vindo Que vocês não tem nem noção E agora gente Eu vou mostrar pra vocês O meu Xbox Ai Duda Não é a mesma coisa Do que você tinha Que era o 360 Não é gente Não tem nada a ver Quer dizer Tem pouco a ver né A estrutura Mudou muito Mas tipo Você ainda consegue ver Com o Xbox Sabe É tipo Igual ao PS4 Mas não é Tipo Não é igual Mas é parecido Mas não é igual Vocês me entenderam Mas aqui por fora Olha Não sei se dá pra ver Muito bem não Mas olha É ele Eu achei que ele ficou Ah gente Um detalhe Eu tirei meu aquário daqui Eu tô muito feliz Porque ele tava ocupando Muito espaço aqui no meu rack Então eu deixei aqui Esses livros de Harry Potter E os meus enfeitezinhos De Harry Potter Eu deixei esse globinho Aqui do Harry Que eu comprei na Saraiva A varinha da Hermione Que eu também comprei na Saraiva E o meu Funko Que eu também comprei na Saraiva Vamos na Saraiva Gente Que vocês podem perceber Beleza Aí aqui eu deixei Esse bota-retrato E lembrando Meu pai me ajudou a arrumar Tá Eu deixei esse bota-retrato Com meus avós Avós na verdade O Maxi Box Que gente Eu adorei ele Eu achei que ele ficou Super bonito aqui E já que dá pra colocar Blu-ray e DVD Eu tirei o meu O meu Blu-ray dali Então agora Eu só vou ver filme aqui O meu Coisa de Wi-Fi E o meu bota-retrato Com a tia Bruna Com o papai E é isso Tecnicamente meu rack Ali embaixo Tem os bagulho Lá de Estudo E aqui embaixo Tem umas cartinhas de fã Tem umas bagulhas Tem os meus DVDs Dos meus aniversários Tem Embalagem Tem também O O console já O bagulhete Da Anete E sério gente É tão bom Quando a gente Vê que tá sexta-feira A gente se deita na cama Com aquela manta E fica assistindo Vídeo Ai é tão bom gente Sério Porque tipo Eu não sou de assistir séries Como eu já falei pra vocês Mas é minha opinião Não quero tretas Tá ok Então Agora eu vou Assistir esse vídeo Aqui que eu não sei qual é Eu vou assistir alguns vídeos E quando eu sentir fome Eu chamo vocês Não vai ser só quando eu sentir fome Que eu vou chamar vocês Mas quando eu sentir Eu vou chamar vocês Daqui a pouco eu vou ali Pro computador Talvez fazer umas coisinhas Ajeitar aqui ali Minha mesa Que a mesa É a única coisa Que tá faltando organizagens Porque é O mesa desorganizada Então Daqui a pouco eu falo com vocês Bom gente Eu não mostrei pra vocês Mas eu já jantei Aqui na carrozinha Básica Né meninas E agora Eu tava aqui assistindo TV Tipo eu tô assistindo TV Há muito tempo Graças a Deus gente Porque fazia tempo Que eu não Deitava na minha cama E assistia TV Assistia no YouTube Nossa Bastou muito tempo Tipo terça-feira Eu já tava fazendo isso Mas Já faz tempo Mas eu tava já com saudade Das férias Gente eu preciso de férias De novo Não dá Não dá Eu preciso de férias Você consegue me entender Coloca aqui nos comentários Se você também quer férias Agora Eu irei Me despedir de vocês Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostaram Não se esquece De clicar muito no like Se inscrever no canal Se você não for inscrito Ativar o sininho Da dicas que não sou Pra não perder nenhum vídeo Eu sou o Zagadinho De beijo E tchau Amo vocês E olha gente Eu tava aqui assistindo Jessica Balucci Recomendo pra vocês Muito legal Tchau 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 Obrigado.